O mundo é o precipício, tirem os copos da calçada Tá reiado desde o início, nunca se importam com nada O mundo é o precipício, tirem os copos da calçada Tá reiado desde o início, nunca se importam com nada Tipo assim, tipo assim Tipo assim A da virada, da virada quando o vagão fecha Eu sei que eu tô assim porque eu mereço E da minha caminhada muitos nem sabem o texto Mas mano eu não preciso vir me crescer Só vou falar um pouco e eu vou agradecer Até porque hoje eu fiz a rima aqui em Brasa Pra quem é um ano e meio atrás tava assistindo em casa Mão satisfação, tá colando pra rimar Mais uma coisa agora, eu tenho que lembrar Aproveitando o que tá gravando é o meu CD Vou mandar um salve também que o meu filho que vai nascer Certo? Eu sei que você tá fazendo freestyle Que é de coração, então é isso mesmo Deixa só eu falar Uma coisa que agora é só pra encerrar Falei do meu filho, você sabe que é o fim Sobre a minha minha não sabe Por vou que quer proibir Ai Rafael, você também foi campeão mano Manda uma rima aí também parça, de verdade Parabéns cachorro Parabéns de verdade menor Arregaçou Da humildade É da hora esse bagulho Quando vê que a batalha é de verdade Ninguém vai ficar bravo pelo resultado Quando o bagulho é verdadeiro É felicidade aliado Sempre vai ser assim Eu falo desse jeito A batalha é de proviso Primeiro é o respeito Tem que entender aqui no free Mas tem que sentar aqui Gritar pra rima, não pro MC Tem que lembrar dessa vida A ideia é boa Você grita pras palavras Não grite para uma pessoa Sempre tem que ser assim Se orienta Porque com o mic na mão 5 o MC é ferramenta Mas com o mic na mão Não por rolê É uma fita pra você poder Me tentando absorver E sempre vai ser assim Tudo bem na rima Porque se isso é ferramenta A gente é matéria-prima A gente vai fazer essa fita Não tem fiasco Eu tenho graças a Deus Que eu sou de Osasco Olha que legal Eu vou no free Eu sou de Osasco Mas vocês sabem Eu sou nascido em Barueri Tá bem legal Ficou a pampa Olha que legal Que agora eu vou representando Aqui em Sampa Agora eu vou nesse nível Mas eu só nasci em Barueri Que naquele tempo Não tinha hospital disponível Não tem fiasco Aqui em Sampa O Wikiped aí Você já sem barueri E aí